Com emoção ou sem emoção? Sem emoção. Eu decidi te dar um pouco de ajuda, então, aqui é um carro. Desenvolvido especialmente para acelerar o seu caminho. Bem, para acelerar o seu descanso inévitável, eu deveria dizer. Oh, mas não tenha suas esperanças. Eu não vou deixar você manter o carro até o final, então... Aproveite-o bem que você possa. Tchau.